Eu Quise Amar Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Tu amor como água de bebê 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 Amor verdadero, eu me bebo o vaso entero De água fresca que há detrás de tu piel Tu amor como água de bebê Tu amor como água de bebê Yo te canto tanto y tanto te canto mi amor No me canso nunca de cantarte mujer Tu amor como água de bebê Agua, agua, agua fresca Agua bonita, agua bendita de tu amor Tu amor como água de bebê Siento tu boca que hoy me toca E me mata la ser Música 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 Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo Música O medo pode matar o seu coração Música Água de bebê Água de bebê Água de bebê Cámara Água de bebê Água de bebê Água de bebê Cámara Música